No último episódio de SOS Caranga, passei a esmerilhadeira no carro. Não é que deu certo? Ele abriu e fechou. O Will queria pegar o papel de fibra de carbono pra colocar no carro. O Augusto não aparece. Olha a enrascada. Aí você queria só ajudar. Se a gente tivesse correndo, não tem pão. Estavam já prontos a decidir. Fechou? Como o Augusto não compareceu na hora marcada, no dia, ele vai ter que aceitar agora. Vamos lá. Então vamos dividir o meio, certo? Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estava passando giz nos bancos traseiros para definir todo o design. Aí me chegou o Fernando com espumas injetadas de banco esportivo. Aí tem, velho. E aí, filho? Apareceu, hein? O que aconteceu, cara? Cara, eu tava resolvendo uns trampos, velho. Minhas tretas, chego aqui pra São Paulo. Vamos fazer o seguinte, vamos focar aqui. O Augusto tava meio sumido. Nem foi comprar o material com a gente. Precisamos acelerar. O que você tá fazendo? Irmão, já tô fazendo os riscos. Basicamente vai ser isso. Presta atenção. A gente vai dividir o banco aqui, ó. Isso aqui vai ser faixa lisa. Aqui que eu tô pensando em fazer umas costuras diamante, mas isso a gente vê depois. Aqui a gente faz costuras diamante. Cara, ó, você não foi no que a gente combinou, beleza? Entendo que você tem esses problemas, mas, cara, a gente tem que ser profissional aqui, velho. Não dá pra deixar desse jeito. É o seguinte, eu tenho uma solução melhor. Olha aqui. Ok, duas espumas, uma de costo de assento. E de que carro que é esse? Cara, carro não importa. Você não falou pra mim que queria... Esse espuma que... Você não falou que queria um carro esportivo? Meu, que situação. Eu tava já até comprando a ideia de fazer uns bancos esportivos, porque realmente, ele tem razão nesse ponto. O carro tá merecendo isso. Obrigado! Legal. Valeu. O carro realmente tá merecendo algo esportivo, entendeu? É isso? Porém, sem ser banco interiço atrás. Mas esse aí não é pro banco dianteiro e o traseiro? Não, esse daqui vai ser pro banco traseiro, cara. Vai ficar top. O que você acha? Ele tava irredutível. E achou pretexto pra gente brigar novamente. Eu acho que, tipo, você tá muito abusado, velho. É isso que eu acho. Como assim, cara? Mano, vocês foram comprar o material, eu nem sei... E quer saber? Eu nem quero saber qual material que vocês compravam. Eu nunca trabalhei dessa forma com outro tapeceiro. É como se fosse dois caciques pra nenhum índio, tá ligado? Porque a ideia era eu ter o ajudante. Mas não. Veio o Fernando. Eu não quero saber. Fernando, foi o que você fez? A gente não fugiu do que a gente combinou, Augusto. Seria vermelho, foi comprado vermelho. Tá, mas a gente tinha que decidir o banco traseiro. A gente tinha que decidir junto, velho. Mas foi você que não foi. Aí eu não posso fazer nada. Cara, eu tava resolvendo meus trampos, minhas tretas lá em São Paulo, velho. Mas aí eu tenho... Quando você não tá, eu tenho que tomar alguma decisão. O projeto não pode parar. É isso, então? É isso. Infelizmente é, você não concorda? Vamos fazer o seguinte, então. Ó, eu tô fora, cara. Eu tô fora, eu não quero mais saber desse projeto. Ó, eu tô com uns problemas aí pessoais. E, tipo, eu tô saindo fora. A gente é igual água e óleo. Não vai se misturar. E é isso. Eu vou pular, eu tô cheio de trampo. Eu vou pular pra um outro trampo, pra um outro projeto. Tem um monte de projeto pra eu fazer. Esse aqui vai ficar na sua mão. E no próximo, você nem vai chegar perto, velho. Se o Fernando encostar no próximo projeto, eu mudo de nome. Não me chamo mais Augusto. Faça esse aqui e boa sorte. Você tem certeza disso? Absoluta. Eu vou fazer o melhor. Eu vou provar pra você que eu sei fazer o customizado. Eu vou fazer esse carro esportivo, numa pegada muito da hora. E, com certeza, eu acho que é um teste. Vai ter mais projeto bom por aí. Então, os bancos traseiros têm que estar dentro de uma ergonomia correta, pra que se tenha segurança e conforto. Pois tudo isso vai depender pra que esse projeto saia conforme a gente tá pensando. Nesse console central, vou colocar um subwoofer de última geração top, pra ter uma boa qualidade de som. Vamos colocar um porta-objeto e um detalhe especial. E, com certeza, eu acho que é um teste. Essa história da tapeçaria tá virando uma novela já. Eu fui lá com o Paulo, tirar a limpo com o Fernando. O que aconteceu? O Augusto deve estar com algum problema. Sim, não, ele tá ali. E ele não... Eu fui lá pra gente se acertar de vez e tocar o projeto. Entendi. Mas ele saiu do projeto, ele rasgou comigo, mas por conta própria. É, realmente, o Augusto tá com os problemas pessoais dele. Deixar ele resolver isso aí e continuar lá na U's Garage que é melhor. O Will, tá vendo, cara? Pô, o cara é mó mimizéia. O cara é cheio de firula. Pô, não pode deixar o negócio aí. Não pode deixar o projeto aí, a... O Augusto tem que acontecer, pô. Eu converso com ele lá e o projeto tem que sair. Cara, foi até bom ter acontecido isso com o Augusto, porque já tava... A minha intuição já tava dizendo que isso ia acontecer. Vamos pro que interessa aqui? E esse aí? O banco do... Esse daqui vai ser o banco da TL. Esse daqui é um banco de Audi. Quando eu vi banco de Audi que vai pra TL, olha o meu sorrisão aqui de orelha a orelha. Meu, o Fernando arrebeita, ele acertou de cheio, cara. Olha esse aqui, cara. Conforto. Banquinho de Audi. O Umbando. O Umbando. O Umbando, banquinho de Audi A3, pô, vai ficar aquela pegada alemã mesmo, sabe? Esportivo, mas com conforto. Pô, o cara me surpreendeu agora. E ficou surpreendido. Com certeza, com certeza. Eu também. Vai ficar legal. O projeto como vai ficar. O banco do Audi, pra esse projeto, tem tudo a ver. Ainda mais. Tô felizão. O banco traseiro vai seguir esse padrão também. Só que individual. Aí que foi a nossa treta. Quando eu entro no projeto, eu não entro pra brincar. Então, eu peguei esse banco do Audi. Por quê? Porque ele vai dar um conforto enorme. E também, ele é compatível com o tamanho e o espaço que a gente precisa dentro do carro. Isso era a ideia do Augusto também. Sim, não. Ele comentou, mas só que é o seguinte, pô, o cara não tá mais no projeto. Sim. O cara pulou fora, pulou do barco. Ótimo, ótimo. Tá, o banco tá aqui. Tô vendo que o material tá aqui também. Vai ter o console no meio, console. Som. Ui, eu já tô aqui. Tô, tô imaginando também. Eu já tô pirando. Mas dá um tempinho aí, eu vou fazer uma amostra aqui, vocês vão ver como que vai ficar. Vou modelar ele na espuma. Vai ficar show de bola. Olha só. E o banco tá bonitão mesmo, hein, cara. Olha isso aqui. O Fernando deu uma palinha do que ele tá fazendo, cara. E confesso, tá ficando bem legal. Eu faço isso com todos os clientes. Embora o projeto, o design, eu gosto de criar, assim como você, né, Will? Sim. Mas a gente tem que respeitar a opinião do dono. É, lógico. O que que você acha? Eu tenho a opção de fazer todo ele de tecido à frente e a lateral aqui com o material sintético, com couro sintético. Ou eu posso fazer aqui material couro sintético e só o meio tecido. O que que você acha? Oh, agora... Aí ele começou a comparar tecido, colocar ilhós, colocar uma tira ali, outra aqui. Cara, esse banco vai ficar muito show, cara. Quando eu começo o trabalho, eu tomo muito cuidado pra que eu faça a modelagem de acordo com o que é o banco realmente, pra não dar ruga, ter problemas, assim. Fica feio. Sou muito chato com respeito à costura. Tem que ser impecável, porque o carro merece. É só uma amostra, tá? Não tem nada definido ainda, tá? O que que vocês acham? Ah, cara, tá legal, hein? Cara, olha isso aí. Ah, tá legal. Não, pô. Gostou? Tecido com curvinho e ilhós, que casamento perfeito. Tá bom, mas já chega da brincadeira, deixa eu trabalhar. Até agora eu pude mostrar, mas não vou mostrar mais nada, não. O que eu tô preparando, pro final, vai ser top demais. Começando por detalhes no carpete e muito mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.